Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa, mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós, do ETM, sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma videoaula na disciplina de português, na turma do quinto ano. Mas antes, vamos falar com o Papai do Céu, certo? Baixa as cabecinhas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Amém! Lembrando sempre que Tia Alânia continua com muita saudade de todos, esperando que isso logo passe para podermos nos encontrar novamente. Certo? Mas por enquanto, vamos assistir aos vídeos, realizar as atividades, ok? Em casa, certo? Vamos à nossa aula, vamos lá! Hoje nós iremos falar sobre os graus dos substantivos. Os graus dos substantivos se referem ao aumentativo e ao diminutivo. Os graus do aumentativo é a forma que damos aos substantivos, às coisas, um tamanho maior que o normal, com um certo exagero, ok? E no diminutivo, damos os nomes das coisas de uma forma, dando um tamanho menor, com delicadeza, com coisinha miúda, ou seja, formas menores. Certo? No diminutivo, a gente diminui o tamanho das coisas. E no aumentativo, a gente aumenta. Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá! Ovo, pedra, tesoura e bola. Esses estão no normal. Ovinho, pedrinha, tesourinha e bolinha. Essas estão no diminutivo. Ovão, pedrona, tesourão e bolona. Estas estão no aumentativo. Caneca está no normal. Canequinha, diminutivo. Porco, normal. Porquinho, diminutivo. Palhaço, normal. Palhacinho, diminutivo. Bombom, normal. Bombonzinho, diminutivo. Cãezarrão, aumentativo. Pé, pezinho, pezão. Nariz, narizinho, narigão. Homem, homenzinho, homenzarrão. Certo, minha gente? Então, vamos prestar atenção nas atividades, certo? Qualquer dúvida, chama lá no zap para a gente tirar as dúvidas, ok? E continue realizando as atividades, com atenção, com zelo. Procura um lugar tranquilo para fazer as atividades e estudar, certo? Porque isso vai passar, certo, minha gente? Continua higienizando as mãos com frequência. Se possível, ao sair, utilize álcool gel. Utiliza as máscaras, ok? Minha gente, muito importante na rua utilizar as máscaras. Cuidado ao utilizar as máscaras, sempre pegando aqui nas hastes. Nunca manuseie aqui na frente, certo? E ela deve ser trocada a cada duas horas, ou quando ela fica úmida, certo? Até o próximo vídeo, certo? Tchau, beijo para todo mundo. Minhas e meninas do quinto ano, hoje nossa aulinha é de geografia. A aulinha de hoje, a gente vai falar mais algumas coisas sobre a vegetação do Brasil. Hoje nós vamos ver a sua preservação. Ou seja, como é que é cuidar das nossas matas? O que é que tem de importante que o governo criou para que as pessoas não desvastem o que é a idade belo no nosso país? Então, as formações de vegetais, elas, com o tempo, elas ficaram desvastadas. Porque o homem, com sua ambição, corta, desmata, queima, retira e não repõe plantas. Então, aos poucos, ele vem devastando a nossa natureza. Que ainda é bonita, mas foi muito mais bonita antes da ação errada do homem, certo? Então, isso tudo começou logo no início do Brasil Colônia, que foi com a retirada do pau-brasil. Vejam bem. No Brasil Colônia, o homem já começou a acabar com a natureza, retirando muitas árvores de pau-brasil e não repondo, não reflorestando. Então, aí já foi onde começou a retirada errada do homem na natureza, nas nossas plantas. Consequentemente, vieram as pastagens, as lavouras, as construções de cidades, indústrias, aqui mesmo na nossa cidade. Tem, antes, quando eu vim morar aqui, há uns 10 anos atrás, um pouco mais, aqui era muita mata. Quase você não via casas na pista. Eram matas e matas e matas. Hoje, você já vê comércio na BR, você já está vendo conjuntos habitacionais sendo construídos, supermercados sendo construídos. Mas essas áreas daí eram áreas verdes. Eram áreas de floresta que, aos poucos, o homem foi derrubando e construindo coisas. Vou dar um exemplo a vocês. Quem conhece supermercado todo dia, ali na pista, na entrada de Maranguapium? Ali era mata. E hoje em dia é o quê? Um supermercado. Vou dar outro exemplo pra vocês. Veneza, o Walter Park. Era o quê? Era um clube lindo, com piscina, bem gostoso. Gostoso pra você se divertir. Mas ali já foi o quê? Uma área verde. Mata. Então, vejam bem. O homem vai retirando, 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 retirando. Vai chegar um tempo que a gente não vai ter mais matas. Aqui. Pra amenizar essa situação. O governo criou as unidades de conservação. O que seriam essas unidades de conservação? Abrigam espécies animais e vegetais que correm risco de extinção. Como assim extinção, tia Andressa? Extinção quer dizer que possa ser que esse animal ou esse tipo de planta nunca mais exista. Ele entrou em extinção. A sua espécie está ameaçada e pode deixar de existir. Então, tem muitos animais e muitos tipos de planta que estão ameaçados de extinção. Ou seja, vai sumir do nosso planeta. Então, foi criada a unidade de conservação para proteger tanto essas plantas como esses animais. Entenderam? Aí, aqui, está o exemplo de áreas públicas sobre proteção de conservação. Aqui, em porcentagem. 5% é de Pantanal. 3% é de Área Pampa. 9% é de Mata Atlântica. 8% é de Cerrado. 7% é de Catinga. E olha o maior. Por quê? Porque ela é a maior mata. 25% é de Mata Amazônica. Então, esse é o percentual de reservas de conservação. Que estão protegendo essas espécies, tanto de animais como de vegetais. E aqui, qual é o objetivo dessas unidades? De conservação. A conservação de ecossistema das paisagens e dos recursos naturais. Então, ele cuida daquele lugar, daquela paisagem, tipo o pão de açúcar, né? Aquele lugar bonito, aquelas rochas próximas de floresta, com animais lindos. Então, é a área de conservação. O governo está cuidando daquele local, para que ele não se acabe. Conservação da biodiversidade e dos recursos genéticos. Ou seja, ele cuida dos animais e das espécies que tem naquele local. Promoção de pesquisa científica. Pessoas, estudantes que estão pesquisando tipos de medicamento, tipos de remédio. Então, eles fazem pesquisa nesses lugares. Formação de educação ambiental e do ecoturismo e da recriação e contato com a natureza. Então, tem lugares até que as pessoas vão visitar escolas, faculdades, universidades. Vão conhecer aquele lugar e a sua importância para o ser humano. Planejamento territorial e ordenado do processo de ocupação do solo. Então, ali eles estão vendo todo o processo e cuidado para que não se desgaste o solo daquele lugar. E que as plantas, elas continuem reflorestando, certo? Então, a aula de hoje, ela mostrou essas coisas que a gente viu sobre os cuidados com as nossas matas, as nossas florestas. E que nós, seres humanos, devemos evitar as queimadas, as derrubadas. Não maltratar as plantas. Sempre cuidar e proteger, tá bom? Então, para a aula de hoje, a atividade extra, eu quero que vocês pesquisem. Quais são as principais espécies de animais e de vegetais que estão arriscados de extinção no nosso país? Se possível, cola a figura ou então só escreve sobre eles. E na próxima aula, a gente discute sobre isso, tá bom? Beijinho para vocês. Tchau, tchau. Se cuidem.